O Partido dos Trabalhadores lançou o projeto Nova Primavera, uma política de organização, valorização e acolhimento aos filiados. Com ele, o Partido do Povo vai criar grupos de estudo, promover debates e fortalecer nossas lutas para derrotar o fascismo e reconstruir o Brasil. E a primeira atividade já está marcada. Dia 20 de março, acontece o lançamento da Conferência Paulo Freire de Formação e Educação Política do PT. Com etapas regionais e estaduais até agosto, a Conferência tem como objetivo construir o Sistema Nacional de Formação e Educação Política do PT, organizar os núcleos de vivência, estudo e lutas e realizar as jornadas de formação dos educadores militantes. Você filiado ao PT, acesse o site pt.org.br e faça já sua inscrição. Nova Primavera, o PT quem faz é você.